Olá meus grandes amigos antenados no meu canal, você que é visitante, seja muito bem-vindo, conto com seu like e sua inscrição, favorecendo o crescimento ainda mais do meu canal, é isso aí, informações sobre direção defensiva, manutenção preventiva, algumas dicas tops para planejamento de viagens, manutenções de motocicletas, pilotagem, enfim, vários assuntos. Eu queria mostrar a vocês o seguinte, evidenciar que o interessante é você analisar sempre que alguém está vindo do seu sentido oposto, fazendo ultrapassagem, já olhe já para o seu retrovisor, para você ter uma ideia do que está acontecendo na sua retaguarda, porque tem situações que você vai tentar frear para favorecer a ultrapassagem de quem está vindo, só que quem está atrás é maior do que você e não vai ter o mesmo poder de parada, aí vai bater no seu fundo e o acidente vai ser pior, ou seja, a carreta ali ultrapassou, o cara veio para o acostamento, está vendo? Ou seja, estamos aqui na faixa contínua, até onde eu sei a ultrapassagem para ser caracterizada correta, ela tem que iniciar e terminar na faixa tracejada, o carreteiro começou na faixa tracejada, não segurou para retroceder o posicionamento e aí deu continuidade quem é pequeno de lá para cá que se ferre, que vai para o acostamento e tem esse irresponsável aqui também, fazendo a ultrapassagem na faixa contínua, então são essas coisas que vocês têm que estar sempre ligados, tá? Da forma que não aconteceu acidente nenhum, aí graças a Deus não aconteceu, poderia acontecer, agora eu vou provar vocês que a maior de altíssimos do mundo é se expor sem necessidade, seta para a esquerda, estou aqui agora em condições favoráveis, tá? Estou na faixa tracejada conforme a lei me permite ultrapassar na faixa tracejada sem comprometer a minha integridade, bem como a de terceiros, tá bom? Não vou fazer ultrapassagem forçada, eu poderia muito bem ir, eu estou mais rápido do que o carreteiro, mas para minimizar toda a possibilidade de acidente eu venho para aqui, ó, para o meu lado, normal, olha lá, o cara indo para o acostamento, tá vendo? Carreteiro jogou outro no acostamento, então recém-habilitado, tenha muito cuidado com isso. Mas é isso aí galera, saudações e até os próximos vídeos, pelo menos foi favorecendo o bem da galera, tchau!